olá tudo bem então hoje eu vou fazer a segunda parte tá que é o ponto fantasia aqui ok aí eu esqueci de falar sobre o marcador no outro vídeo aqui não era pra vocês lembrarem mas era pra eu lembrar depois que eu falei aí eu vi né que aqui seria os dois pontos altos aqui os três pontos altos duplos e aqui um ponto alto triplo tá bom então não é nada demais mas esses dois marcadores eu vou mostrar pra vocês agora que eu for fazer a primeira carreira desse ponto fantasia tá bom então vamos lá a primeira carreira eu vou fazer três correntinhas para subir aqui no ponto seguinte vou fazer um ponto alto então aqui já conto como 2 aqui 3 aqui no seguinte tem um espaço de uma correntinha eu vou fazer quatro aqui no seguinte cinco pontos altos tá passou uma duas três correntinhas eu vou pular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo faço uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no terceiro eu faço novamente meu grupinho de cinco pontos altos isso aqui vai se repetir tá toda vez que eu terminar de fazer os cinco pontos altos eu faço as três correntinhas pulo 2 no terceiro eu faço um ponto baixo tá faço as três correntinhas pulo 2 e faço novamente o meu grupinho de cinco pontos altos ok então aqui ó 3 correntinhas eu faço aí vou pular 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma duas três correntinhas pulo 12 aqui no terceiro faço novamente meu grupinho de cinco pontos altos bom chegando aqui vocês vão observar que não vai dar certo tá porque porque eu preciso fazer três correntinhas pular dois no terceiro fazer um ponto baixo né faço três correntinhas pulo 2 e aqui eu termino só que aqui você olha você fala poxa não deu certo né mas olha só o que eu vou fazer e o que eu fiz aqui onde está meu marcador tá então é isso que eu quis mostrar pra vocês então por isso eu deixei aqui marcado pra mim poder falar pra vocês tá bom então olha só você fez e aconteceu isso daqui tá então o que você vai fazer eu vou desmanchar até aqui até que assim nesse segundo bloquinho deixando dois aqui né já pronto ok então agora o que eu vou fazer aqui eu tenho um ponto alto 2 aqui nesse mesmo lugar vou fazer mais um ficando assim com 3 e no seguinte 4 e aqui no seguinte passo 5 tá então aqui eu já tenho meu bloquinho de 5 passo 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 1 2 3 correntinhas vou pular 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo faço 1 2 3 pulo 1 2 aqui no terceiro vou fazer novamente um ponto alto aqui no seguinte 2 aqui no mesmo 3 no seguinte 4 e aqui no seguinte 5 pontos altos então aqui no seguinte 5 pontos altos então aqui eu já tenho outro bloquinho de 5 tá faço 1 2 3 correntinhas e aqui eu vou contar tem 1 2 3 4 5 então deu certinho tá eu pulo 12 aqui no terceiro um ponto baixo faço 1 2 3 e aqui na terceira correntinha eu termino fazendo um ponto baixíssimo então não precisa se preocupar tá é assim que a gente pode estar fazendo é uma segunda carreira eu vou caminhar até esse seguinte fazendo um ponto baixíssimo vou subir 3 correntinha vou aqui no seguinte faço 1 ponto alto aqui no seguinte 1 ponto alto faço 1 2 3 correntinhas eu venho aqui nesse espaço faço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas eu pulo 1 2 3 correntinhas venho aqui no próximo espaço e faço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas eu pulo 1 ponto alto vou no seguinte e faço 1 bloquinho de 3 aqui 1 ponto alto 2 e 3 agora é só repetir tá faço 1 2 3 correntinhas aqui no espaço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas no próximo espaço 1 2 3 correntinhas eu pulo 1 ponto alto no seguinte eu faço meu grupinho de 3 então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final ok então aqui eu terminei fazendo 3 correntinhas e 1 ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha ok agora vou caminhar novamente aqui eu vou fazer uma eu vou fazer uma duas três correntinha e vou fazer mais uma duas três correntinha e vou prender aqui no primeiro espaço com um ponto baixo faço uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui no próximo espaço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui no próximo espaço 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas aqui no próximo espaço 1 ponto baixo 1 ponto baixo 1 2 3 correntinhas 1 ponto alto 1 ponto baixo 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 1 ponto alto então agora é só repetir tá uma duas três correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas um ponto baixo no espaço uma duas três correntinhas por um ponto alto no seguinte e faça um ponto alto ok então aqui pra terminar eu fiz três correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha ok então agora a gente vai fazer a carreira 4 eu faço aqui três correntinhas aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto faço uma duas três correntinhas olha só eu tenho um dois três quatro espaços eu vou vir aqui no segundo espaço e faço um ponto baixo aí eu sigo fazendo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço um ponto baixo um dois três correntinhas eu pulo esse espaço vem aqui no ponto alto e faço novamente meus três pontos altos então agora é só repetir ok três correntinhas pulo esse espaço vem aqui no seguinte tá faço ponto baixo três correntinhas e um ponto baixo aqui três correntinhas e faço novamente meu grupinho de três pontos altos em cima do ponto alto tá bom terminar três correntinhas um ponto baixíssimo na terceira correntinha tá então agora a gente vai fazer a carreira 5 eu vou fazer aqui três correntinhas tá aqui nesse mesmo lugar fazer um ponto alto o aqui no seguinte faço um ponto alto o aqui no seguinte passo um ponto alto e aqui nesse mesmo lugar dois pontos altos ficando assim com cinco pontos altos tá faço uma duas três correntinhas vem aqui nessa argolinha aqui bem no centro faço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui vou repetir novamente então no primeiro ponto alto eu faço dois pontos altos aqui no seguinte apenas um e aqui no seguinte eu faço dois ok então aqui eu tenho que ter cinco pontos altos então agora é só repetir ok então aqui vou fazer uma correntinha e um ponto baixo tá a essa carreira é de número seis então aqui no seguinte um ponto baixo eu vou seguir fazendo aqui no leque um ponto baixo para cada ponto alto faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo tá duas correntinhas e sigo fazendo novamente um ponto baixo para cada ponto alto do leque aqui são cinco pontos baixos faço duas correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo ok é somente isso bom aqui na sétima carreira eu vou intercalar o ponto ok então é o seguinte eu vou caminhar tá aqui com um ponto baixíssimo até o centro do leque aqui no terceiro ponto ok aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo nesse mesmo lugar faço uma duas três correntinhas aqui nesse espaço onde tem duas correntinhas eu faço aqui um ponto alto dois pontos altos aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no próximo espaço faço dois pontos altos ok faço uma duas três correntinhas popular 12 aqui no terceiro faço um ponto baixo uma duas três correntinhas então agora só repetir olha só faço dois pontos altos aqui no espaço aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no espaço dois pontos altos ok então aqui eu estou repetindo a primeira carreira tá então agora eu vou chegar aqui vou mostrar a próxima depois o resto vocês podem seguir fazendo do jeito que eu fiz aqui esse ponto ok e esse ponto vai ser o ponto da parte de baixo e também das mangas então aqui você tem duas opções para terminar e começar a próxima carreira tá a primeira é assim eu faço uma duas três correntinhas correntinhas aqui eu peço com um ponto baixíssimo tá e aqui o caminho até esse espaço aí eu faço uma correntinha um ponto baixo três correntinhas tá e aqui eu começo fazendo tá essa é a primeira forma a outra forma é o seguinte eu faço aqui uma correntinha vem aqui no ponto baixo e faço meio ponto alto aí eu já começo daqui aí eu faço uma correntinha faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vem aqui nesse próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas por um ano seguinte e começa a fazer aqui tá então tem essas duas opções então agora é só vocês seguirem fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui ok ok e esse ponto é como eu falei intercalado então ele vai ficar aqui nessa parte aqui essa essa parte aqui vai ficar aqui tá bom e não vamos precisar repetir ok ok porque agora eu vou terminar tá assim eu fiz aqui um motivo e dois eu terminei aqui ó na sexta carreira onde tem lá os pontos baixos em cima do leque duas correntinhas e um ponto alto tá é nessa carreira que eu termino e deixo aqui então a pala já fica pronta ok então no próximo vídeo vou estar mostrando pra vocês a separação e como fazer continuar fazendo né e a gente vai usar esse mesmo ponto tá bom e aí